Música Fala galera! Esse vídeo é um vídeo de resposta a uma pergunta de um amigo meu, do YouTube, gente boa, finésima, que eu vou estar botando para vocês verem a pergunta dele agora. Daí galera, beleza? Como é que tá Vanessa? Tranquilo? Fala meu pastor! Tudo beleza? Esse Felipe. Bom pessoal, o meu nome é Jonas Elias, sou gaúcho aqui em Conterrâneo da Vanessa. Só que eu moro no litoral, ela mora mais para o meio do estado. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo esse vídeo aí para o canal deles. Já assisto o Albertinho há uns dois anos mais ou menos. E venho já seguindo o canal do Felipe e da Vanessa, já desde o início, quando eles tinham poucos vídeos, né? E agora é o seguinte, agora ela tá bombando nessa nova caminhada aí. Bom, mas ô Felipe, o meu vídeo vai ser uma pergunta para ti, que eu queria que tu respondesse para a galera aí, eu acho que o pessoal vai gostar também. Como é que foi a tua adaptação na escola americana quando tu foi para aí, quando tu era bem jovem, uns 16 anos, 15 anos, eu acho, não lembro. O Albertinho comentou alguma coisa sobre isso. Eu vi aquele vídeo que tu mostrou lá com o Albertinho, que levou a Vanessa, mostrou aonde tu estudava lá, né? E eu queria que tu colocasse para a galera aí como é que foi a tua adaptação, tu chegando aí com essa idade numa escola americana, como é que o pessoal te recebeu, foi bem recebido, a escola te aceitou numa boa, o conteúdo. Aqui tu estudava só sobre o Brasil, lá tu teve que estudar basicamente sobre os Estados Unidos, a língua, para te comunicar com os jovens, com os teus colegas, como é que foi, foi difícil. Como é que foi assim, o teu baque no primeiro momento, sair de um país e chegar num outro e já entrar numa escola e ter que te adaptar assim em pouco tempo, apesar que para o jovem é bem mais rápido, né? Mas fala para o pessoal aí, e é isso aí a minha pergunta, queria deixar um abração para a Vanessa, para a ti, que é um cara que a gente vê nos vídeos aí, um cara sereno, um cara sério, só no falar tu já nota o caráter da pessoa, né? E a Vanessa, né? Que a Vanessa parece filha do Albertinho, né? Ô rapá! Ela parece mais filha do Albertinho pelo jeito dela, espontâneo e brincalhão, mas é isso aí. Forte abraço então a vocês aí, tudo de bom. E aquelas fotos ali que tu fez da Vanessa com aquele barrigão ali, ficou top, as últimas ali. Parabéns. Até mais, um abração. Fala Jonas, obrigado pela sua pergunta, eu ia começar a gravar ali na sala, só que o Lucas acordou e agora não tem como, né? Agora tem que gravar com o menino ali, porque a Vanessa está ali de cameraman, ali atrás dos bastidores, né? E valeu pela sua pergunta, eu sei que demorou muito tempo para gravar esse vídeo, na verdade eu tinha gravado esse vídeo já semana retrasada, com o meu celular e deu pau no sincronismo do vídeo com a voz, ficou quase 3, 4 segundos de diferença, ficou horrível. Deu quase meia hora de vídeo da outra vez, não, 20 minutos. Só que a gente já ia comprar uma câmera mesmo e eu falei, ah, irmão, deixa que eu gravo de novo esse vídeo quando a câmera nova chegar. Então, respondendo a sua pergunta, a minha adaptação aqui foi tranquila no idioma, mas porém complicada. Porque, se ele se perguntou ali como é que a escola me recepcionou, os profissionais da escola, professor e as pessoas que trabalhavam na escola, todo mundo recepciona você muito bem, recebe você muito bem. E isso não tem nada do que reclamar. A minha professora de inglês, como uma segunda língua, foi muito gente boa, o Mr. McCann e o Mr. Emerson. Tem 16 anos já que eu estudei com ele, 15, 16 anos atrás, e eu lembro deles como se fosse hoje. Eles sempre ajudaram a gente, sempre... Você vê que eles fazem um trabalho mesmo para ajudar estudantes estrangeiros que realmente eles amam o que fazem. E essa parte, 100%. A parte da adaptação com o idioma... Calma aí, menino, tá se mexendo muito com o idioma. Dois meses eu comecei a entender, três meses eu comecei a já falar alguma coisinha. Você tenta falar, assim, né? Mas três meses eu já estava formando umas frases legais e ia falando. Naquela época eu não tinha smartphone, não tinha internet como tem hoje, né? Então a minha professora me deu um dicionário e era o que eu tinha, né? E na minha sala tinha mais ou menos 15, 16 alunos estrangeiros, de outros países, do mundo inteiro, da Índia, da Bulgária, tinha gente do Paquistão, tinha gente do Brasil, né? Uma menina brasileira chegou um ano depois, tinha gente da Bolívia. Fica quieta aí, menino! Então tinha gente do mundo inteiro. E era muito legal porque a gente aprendia junto. Ninguém sabia nada. Por que eu peguei ele pra você? Por quê? Você tá se atrapalhando pra falar? Não. Deixa eu ver. Tá, então pega ele. Já pego ele e vou pra lá. Ou se ele for chorar ali atrás? Não, 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 no teu colo não vai chorar. Pega ele aí. Se você olha aí pra mim, ó, parada. Como é que tá? Deixa eu pegar o brinquedinho dele, então, aqui cima da cama. Não, o brinquedinho faz barulho. Só fica com ele no colo e fica quietinho com você. Tá vendo? É por isso que é o mais difícil gravar vídeo hoje em dia. Tem o Luquinha, mas tudo bem. O que eu tava falando? Pessoas do mundo inteiro, né? E foi muito legal a nossa adaptação, assim, nosso crescimento na língua inglesa junto, nosso aprendizado. Assim, ele vai começar a chorar já já, ó. Eu conheço. Ai, 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 ai. Então passa lá. Pode passar. Tá bem ainda aí? Tá focalizando no meu rosto? Tá. O negocinho te segue o tempo todo. Ok, pode ir, pode ir. Eu olho por aqui de novo, pra ver se tá. Tá bom. Mexa o rosto de um lado pro outro. Ele te segue. Tá bom. Beleza. Eu corta a porta, então, hein? Tá bom. Porque esse cheiro de comida está uma tentação. Você vai falar sobre o TEDxcrinação, ou isso? Conta bem direitinho como é que foi que aconteceu aquele dia. Qual o dia? Você voltando pra casa e tudo. Sim, eu vou botar. Conta bem direitinho pra as pessoas verem e entenderem. Tá bom. Bom, onde estávamos, onde estávamos... Bom. E aprender o inglês foi muito legal. Com os amigos que eu tinha lá. Eu fiz amizade. Eu tinha um amigo. Ele era, tipo assim, o meu melhor amigo. Ele era do Paquistão. A gente... Saía junto. Ele já tinha carro, né? No primeiro ano lá. A gente dava umas bandas por aí. A gente tinha na casa dele, tudo. Fazia trabalho, as coisas de escola. E... Me ajudou muito. Assim, ter assim, uma amizade com ele. Que eu fui perdendo a vergonha, né? De falar. Porque quando você chega aqui, você fica bem assim, traída, canhada de falar. Logo assim que eu cheguei, tinha um menino da... Da Bolívia. Ele era o único hispano lá, de falar língua hispana lá. Que tinha lá na minha sala. E ele nem estudava mais no ESL. Lá na minha sala, lá em inglês, como... Eles chamam de ESL. English as a second language. É uma sala que você estuda inglês, só que não é junto com os americanos. Você estuda inglês pra quem tá aprendendo inglês, entendeu? Então, não é um inglês, assim, super avançado. E eles tiraram o menino da sala dele no estudado e botaram lá pra me ajudar em algumas aulas e tudo. Então, isso me ajudou muito. Se bem que eu não entendia muito de forma naquela época mesmo. Foi complicado, mas... Eu consegui... Deus deu graça, eu consegui passar por isso. A parte ruim da história, da adaptação, foi a discriminação que eu sofri na escola. Não por parte dos professores ou de ninguém, dos profissionais, nem das pessoas que estavam aprendendo comigo. Mas por parte mais da maioria da escola, que eram 99% negro. E quando a gente foi morar lá, onde a gente foi morar, em Laurel, a gente não sabia que tinha muita... A gente tinha chegado no Brasil, minha mãe e minha mãe não sabiam que foi morar em um lugar mais baratinho que tinha. Mas a maioria lá eram negros e, cara, foi muito complicado, muito difícil. Eu tinha 15 anos de idade. E... Os caras de 17, 18, 16 anos aqui, são muito grandes. E... Eu já sou pequeno agora, imagina aquela, o cara é menor ainda. E eles colocavam os menorzinhos pra me peitar, pra mexer comigo, pra me provocar, pra ver se eu ia fazer alguma coisa. E os grandes ficavam só atrás, assim, de braços cruzados, assim. Muito, muitos deles. Tinha gangue na escola, a escola era horrível. Assim, em matéria de alunos, né? Não era muito boa, né? E eu passei poucas e boas lá, naquela escola. Logo assim, na primeira semana, teve anúncio de bomba, alguém puxou o alarme lá de bomba, foi todo mundo pro... Todo mundo pro campo, lá atrás. Imagina, na escola tinham quase 3 mil alunos. Todo mundo pro campo, 3 mil no campo, 99% de negros, uma minoria de brancos e uma minoria da minoria da minoria de estrangeiros, tudo no mesmo campo. Cara, deu briga lá entre os brancos e os negros, chamaram a polícia, soltaram o cachorro nos estudantes, jogaram bomba lá de gás, foi terrível. Minha primeira semana, assim, foi... Eu morava mais ou menos... Quantos quilômetros eu morava lá da escola? Se eu botar 5 quilômetros, eu acho que... 3, 4 quilômetros eu morava da escola. E eu pegava o ônibus da escola. Todos os alunos pegavam o ônibus pra ir pra casa. E nesse dia aí, eu não peguei o ônibus, cara. Foi todo mundo... Todo mundo saiu correndo, os cachorros em cima, todo mundo desesperado. Eu pulei a cerca, com centenas de alunos, joguei a mochila, assim, e fui correndo de volta pra casa. Foi muito ruim. Então a minha primeira experiência, assim, com a escola, com os alunos, foi legal, não. Mas, graças a Deus, passou isso aí, né? Mas a discriminação foi muito grande que eu sofri ali. E aí, um dia eu tava voltando pra casa da escola, pegava o ônibus. Acho que o ônibus era horrível também. Sempre gente mexendo contigo, puxando, briga com você, querendo... Sei lá, uma coisa, assim, muito agressiva, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha vivenciado no Brasil ainda. Bom, se você tem uma rincha com alguém, beleza. Agora, uma classe de pessoas, uma raça, né? A raça negra e o branco e o mestiço, eles têm isso aqui e eles não gostam, não se misturavam. Pelo menos ali naquela... 1999, em Laurel, ali onde eu estudava, não... Não foi muito bom, não. E eu peguei o ônibus, eu peguei o ônibus uma vez do... Treino o ônibus pra ir pra casa. Aí, quando eu desci do ônibus, eu tinha que atravessar o condomínio, assim. Porque o ônibus deixava a gente na ponta do condomínio, o prédio onde eu morava era na outra ponta do condomínio. Então, eu atravessava o condomínio, assim, no meio do condomínio tinha a piscina do condomínio. E tinha um caminho, assim, estreito, tinha que passar, tinha que passar por ali, não tinha como dar a volta. E aí, eu passei por ali, tinham dois caras, dois moleques, 17, 16, 17 anos, 17 anos, é. 17 anos, com duas meninas. E eu tava passando assim, e aí eu vi que eles mandaram as meninas esperar assim, eles vieram pra cima de mim, assim. Ficaram assim na minha... Me peitaram, assim, né, eu não sabia, assim, o que eles queriam. Eu tava simplesmente caminhando pra casa, eu não fiz nada. E aí, um veio e me deu um soco na cara, assim, ele pegou aqui na minha cabeça. E aí, já começaram a me dar soco, me dar soco, me dar soco. Aí, eu caí, larguei minha mochila, larguei meu casaco, tentando correr, né. Fui um moleque muito maior que eu. E eu não sabia por quê. E aí, quando eu vi o outro, abriu o casaco, assim, puxou uma arma, eu falei, meu Deus do céu. Uma pistola, eu falei, caraca, eu me apavorei. Nunca tinha acontecido isso comigo no Brasil, Brasil, Rio de Janeiro. Foi acontecer isso comigo logo aqui. E aí, eu peguei, ó, montei no porco. Fui pra casa, correndo. Só que a minha mochila tinha ficado lá, cheguei em casa, não tinha chave. Bati na porta da primeira vizinha lá, desesperada, a mulher abriu pra mim. Liguei pra polícia, a polícia acercou o condomínio, pegaram os caras. E aí, eu entrei no carro da polícia e eles mandaram eu reconhecer quem é que era e tudo. E eu reconheci quem era. Mas eu também reconheci outros, outros caras que estudavam na mesma escola que eu estudava. Esses dois aí não estudavam. Eu fiquei sabendo que eles eram um lugar lá mais barra pesada ainda e vinha aqui vender droga. E aí, eu reconheci. E eles estavam uns caras que estavam lá na minha escola. Então, cara, depois desse dia, foi pior ainda pra mim. Eu não podia ir no banheiro, não dividiam droga no banheiro. Eu tinha que segurar, pô, das sete e meia da manhã até... Duas e meia da tarde. Eu não bebia muito, né? Então, foi meio traumatizante. Normalizante. Algumas... É, foi meio traumatizante a experiência. Mas foi bom. A gente cresce um pouco, eu acho. O bom foi só passageiro. Passei por tudo isso aí. E fez parte da adaptação, do crescimento aqui na Terra. A gente pensa que é muito fácil, muito fácil. Depende de onde você vai. Se você vem pra cá, se liga, pede muita atenção onde você vai. Talvez você vai colocar os seus filhos na escola. E... Porque o meu irmão também passou. Uma semana depois, ele passou uma experiência bem parecida. Os meninos seguiram ele. Quando ele saiu do ônibus. Outros meninos estudavam na escola de primário. E bateram nele na porta de casa, ali na frente de casa. E ele brigou com os meninos e tudo. Mas eram dois contra um. Então, complicado. A experiência foi complicada, jovem. Mas, graças a Deus, passou. Até hoje, eu não sei como. Todas as minhas histórias têm que ter um pouco de Deus. Porque Deus fez parte de... Toda... Se não fosse Deus naquele dia, eu tinha morrido. Meu pai teve um sonho com... Três dias atrás, antes disso acontecer. E ele contou o sonho pra mim. Ele falou que via alguém na família dele, muito próximo. Ele não conseguia dizer quem. Numa maca de hospital, cheio de sangue. Todo ensanguentado. E ele tava meio perturbado e tudo. Por causa desse sonho, porque ele não sabia quem era. E aí, três dias depois, isso acontece comigo. O menino puxa uma pistola pra mim e tudo. E alguém, de algum lugar, gritou. E é isso que assustou o menino. E o menino saiu correndo. Fiquei sabendo que alguém da janela, de algum lugar, que eu não vi ninguém gritando. Eu não vi ninguém aparecendo. E assustou o menino. E isso foi o primeiro grande livramento de Deus, assim, na minha vida que eu consigo me lembrar. Porque tava tudo pra... Pra dar tudo errado. E graças a Deus, aquele dia ali eu consegui ir pra casa. Não tomei um tiro, né? E Deus me livrou ele naquele dia legal. E além desse livramento de Deus, lá na escola começou a ficar pior, né? Porque esses amigos desses dois caras aí, começaram a ficar em cima de mim, me perseguindo. Tavam mesmo andando, me olhavam com um cara estranho. Então eu tinha que ficar... E meu pai me deu um carro. Porque eu não tinha mais condições de eu pegar o ônibus da escola. Então eu tava no meu décimo primeiro ano. Aqui foi até o décimo segundo ano. Mas aí faltando o quê? Cinco meses, quatro meses pra terminar o décimo primeiro ano. O counselor da igreja me chamou e perguntou se eu não queria me formar naquele ano. Porque ele fez uma matemática louca lá. Falou que eu já tinha ponto suficiente pra me formar. Que ele só teria que me trocar de uma classe pra outra classe. Acho que ele me tirou de craft, me colocou em história. E... E eu me formaria naquele ano. Quando ele me trocou de classe, eu fiz amizade com um menino lá. Numa outra classe. Que também era negro. Vendia droga na escola. Meio barra pesada também. Depois que eu fiz amizade com esse menino aí. Eu não sabia que ele vendia droga e tudo. Mas eu dava carona pra ele. Olha a cabeça, né? E aí o moleque meio que me protegia alguma coisa assim. Não deixava os outros mexerem comigo. Isso aí foi um grande alívio. E... E... Essa foi a minha adaptação aqui. E... E esse foi o segundo do livramento de Deus. O cara me formar antes do tempo. Então todos os amigos que eu vinha... Não. Durante aqueles dois anos e meio que eu estudei. Que eu me formaria junto com eles. Na sala de estrangeiros. Eu acabei me formando um ano antes. E eu... Eu não fui pra festa. Eu não fui pra nada disso. Eu tirei a foto lá com todo mundo que ia se formar naquele ano. Que não era ninguém que eu conhecia. Eu tenho a minha foto lá até hoje. E quem acabou se formando... É... Não, não se formando. Mas... O meu irmão acabou estudando com os meus amigos. Porque no outro ano... Que seria o meu último ano. Seria o primeiro ano do segundo grau do meu irmão. E ele acabou estudando com os meus amigos lá na escola. E... Ficou muito legal. Muito legal ter se formado um ano antes. E Deus me tirou daquela escola ali, ó. Rapidinho. E... Graças a Deus hoje eu tô aqui. E essa foi a minha experiência, João. Obrigado pela tua pergunta. Espero não ter apavorado muitos de vocês. Cada um tem uma história, uma experiência de vida, né? Essa foi a minha. E... Não foi fácil, mas... Passou. Eu não tenho ressentimento. Eu não tenho... Ah! Antes que eu não esqueça. Pegaram os meninos, os caras, né? A polícia pegou. Deu sete meses de cadeia pra eles. Aí foram pra corte. Pra reconhecer. As mães dos moleques foram pra corte também. Lá na frente do juiz. A mãe do garoto falou que... Mandou prender o garoto. Ó, pode prender esse meu filho aí que ele não me obedece, não me respeita. Ele só anda com marginal. Só quer saber negócio de droga. E... Tavam dando risada, debochando lá da cara do juiz. Horrível. Muito. Da minha cara lá na... Dando risadinha. Como se pra eles... Isso ali fosse mais um... Das coisas que eles vão passar na vida. Porque... E aí foi isso. Sete meses de cadeia. De juvenal, como eles falam aqui. Com a Febem. E... É isso. Pegaram ele. E... Foi essa a minha experiência. Tá? Eu acordei agora. Estou me cansado. Mas eu... Vim aqui fazer esse vídeo. Porque eu fiquei rolando, enrolando, enrolando, enrolando. E acabo não fazendo vídeo. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa mandem mais vídeo. Perguntem pra mim. Pra Vanessa. O que vocês quiserem perguntar aqui dos Estados Unidos. Ou da nossa própria... Da vida pessoal. Que a gente tá aí pra responder. Obrigado, Jonas. Mais uma vez pelo seu vídeo. Um grande abraço pra você. Pra sua família. E pra todos vocês do YouTube. Valeu. É isso aí, Erfez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Clique aqui em cima. Inscreva-se. Isso nos ajuda bastante. Vocês também podem estar me seguindo. Aqui no Facebook. A gente gosta muito de interagir com vocês. Se você tiver um tempinho. Dá uma conferidinha nesses vídeos. A gente fez especialmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho